Em todas as minhas ações, em todos os meus trabalhos, eu sempre penso em transformar as pessoas. O Lula ter chegado na presidência teve um significado muito forte. De fato, transformou a sociedade, que deu oportunidade, na verdade, para milhões de jovens cursarem o ensino superior. Coisa que a gente não tinha. O PT é um espaço de transformação. O Brasil só vai mudar. Nosso país só vai ter mudança, de fato, se tiver a participação de todos nós. Vote PT. Vote 13.